Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã dessa terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Pessoal, muita movimentação na manhã dessa terça-feira, porque a chuva deu uma trégua, né? A chuva deu uma paz aqui pra gente e os trabalhos continuam, estão iniciando aí a todo vapor na manhã dessa terça-feira. Falou, seu Rubens. Pessoal, é o Rubens Veloso, né? Não é o Rubens Menin, não. Pessoal, não é o Rubens Menin, não, né? Não, não, é o Alci. Alci. Beleza, seu Alci. O seu Alci, vou mandar um abraço aqui. Um abraço pro atleticano, seu Alci, que tá acompanhando por aqui. Sempre um cumprimento aqui o seu Rubens, é o Rubens Veloso, né? O pessoal fica perguntando se é o Rubens Menin, mas na verdade o Rubens Veloso, que passa por aqui, é um amigo atleticano aqui, membro aí do canal. Pessoal, lembrando dos membros, se você quiser contribuir com a produção desse conteúdo, abaixa cada vídeo, então a opção seja membro do canal, você pode contribuir todos os dias aí com a produção desse conteúdo. Pessoal, muita ação aqui na parte de montagem, né? A grua tá trabalhando intensamente nesse momento. Já mostramos o ensamento de uma das peças por ali, né? Ela tá buscando mais peças lá na área de estoque das ferragens, que tá por ali no centro da área do gramado, ó. Eles estavam movimentando as peças de um lado pro outro, mas tem ação acontecendo também na montagem lá do pé de oito. Vamos passar por aqui. Aproveitar a gruta do lado de lá, dá até pra passar um pouquinho mais perto aqui das estruturas. Pra gente ver em detalhes, né? Dá um rasante por aqui, ó. Passar mais pertinho, pra mostrar que estão montando aqui o prédio oito. Já tem aqui seis pilares montados aqui no prédio oito. Tá avançando bastante, né? Faltam dois por ali. Devem colocar um de cada um dos lados aqui dessa... Devem colocar um aqui e o outro ali um pouco mais além. Aí vai ficar duas linhas de quatro pilares. E depois, finalizada essa montagem, vamos fazer a integração desse prédio oito aqui com o prédio quatro, que é ali no cantinho. Acredito que entre os dois ainda tem um prédio, né? Bom, dá uma olhada depois qual que é o prédio que vai vir aqui depois. Acredito que você vai montar dois prédios aqui nesse cantinho, né? Talvez, pela curva por aqui. O guindaste tá recolhendo a sua lança. Ele acabou de montar um desses pilares por aqui. Acabei perdendo. Desculpa aí, pessoal. Acabei perdendo o momento da montagem, né? Já recolheram a lança por ali. E aí nós temos aqui essa área já com seis pilares montados. Parte do prédio oito, que tá bem aqui nesse local, né? Vou colocando mais aqueles dois, já vai ficar uma área bem bacana, né? Também pro cantinho de cá, paralelo a linha de fundo. E quando ligarem esses pontos aos que já estão montados por ali, aí teremos aí provavelmente mais de 25% dessas duas primeiras linhas de montagem aqui, linhas de pilares metálicos, concluída. Vamos dar mais uma volta pelo lado de cá. Pra mostrar aqui. Realmente terminaram de instalar um dos pilares nesse momento. Eu não sei qual que foi. Quando eu decolei, já estavam recolhendo ali parte da lança. Eu evitei vir por esse lado aqui, porque a grua estava manobrando a carga, né? Então, eu tive que esperar um pouco a movimentação acontecer, pra me deslocar pra essa área, né? Pra não trazer nenhum risco. Ela estava movimentando a carga, vindo pra esse lado, né? Girando pra esse lado aqui. Então, como é difícil prever os movimentos, eu não sei o que eles vão fazer. Acabei esperando a operação aqui terminar. Do lado de cá, próxima à área onde vamos ter mais uma das curvas aqui, das estruturas, a gente percebe um trabalho grande ali da escavadeira hidráulica, né? A gente tem aqui várias fundações que já foram escavadas. Não lembro se elas já estão com os pilares por ali, mas acredito que sim, porque aquelas fatias ali dos pilares já foram retiradas. E ali, ó, a reta escavadeira vai fazendo esse trabalho de remoção, nesse momento, da lama, né? Porque iniciaram ali a parte das formas e a lama acabou tomando conta, de novo, do buraco por ali. Que causam aí um pouco de trabalho, né? Mas é normal aí, no período de chuvas, estão liberando também um espaço na lateral ali, né? Acredito até pra colocação daquelas hastes que seguram as formas, né? É, na verdade, acho que é isso mesmo. Estão liberando ali aquele espaço. Mas quando colocam as formas, eles escoram essas formas nas laterais das encostas dessa escavação, né? Justamente pra que a terra não ceda e não tape o buraco de novo. Então, eles acabam escorando todas essas áreas. Aquela do lado ali já tá coberta, já foi concretada, né? Lá, os chumbaduras estão até aparecendo por ali. Aproximando um pouquinho lá, ó. Estão por ali e estão debaixo da água. E a concretagem aí, debaixo da água, ela até auxilia no processo de cura do concreto, né? Facilitando aí o processo de cura. Então, não é indesejável que a água esteja dentro das escavações, das fundações aí. E ela até ajuda. Acredito que algumas vezes eles fazem isso até de forma intencional. Pegamos por algumas vezes eles bombeando a água de um desses postos para o outro, né? Justamente no momento de cura do concreto. Após a finalização, vi que eles bombearam a água de um dos buracos para um buraco lateral, né? Justamente para aproveitar um pouco desse cenário. Então, pessoal, é um pouco disso aí, ó. Seis pilares instalados, mais dois aguardando a instalação. Para ativ... Passei muito perto agora, ó. Eu tenho que me acostumar porque esse drone, ele não tem... Ele não tem, é... Sensores, né? Fui ver visualmente aqui, fui dar uma olhada para lá e eu vi que eu estava indo. Eu ia passar na frente, agora eu estou até um pouquinho de zoom, né? Então, é... Tirando o zoom, eu estou um pouco mais longe do que o normal. Eu estava até um pouco mais longe do que o... Mas no zoom a gente acaba assustando, né? A gente vê visualmente aqui que a gente está um pouco longe. Mas quando a gente tira o zoom, a gente vê que estava... A gente acha que está perto, né? Mais perto do que deveria. Mas o... O zoom engana a gente um pouquinho. Eu olhei visualmente aqui, o drone estava longe. Olhando na visão aqui. Não que passou a imagem da torre aqui pertinho. Eu assustei. Mas é normal aí na operação. Pessoal, então vamos finalizando o vídeo por aqui. Mostrando um pouquinho mais de perto naquela área, né? As vigas estão ali deitadas. Parte delas ali próximas da lama. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo.